Passando pela entrada de Macapá podemos encontrar do lado direito a estrada que dá acesso ao povoado de Sobradinho. A partir daí são aproximadamente 3 quilômetros e 800 metros. Chegando a comunidade podemos avistar de longe a caixa d'água que abastece a comunidade. Uma gente de muita simpatia e simplicidade. Seu José, por exemplo, chega a nos explicar o porquê do nome Sobradinho. Segundo ele, há mais de 100 anos uma senhora construiu um sobrado, onde hoje estão as dunas e o matagal que vivia índios. O Sobradinho era lá onde hoje é as dunas. Para lá era só mata, mata-vista e morou até índio. E o nome do Sobradinho foi botado porque tinha lá onde era o Sobradinho antigo um sobrado com uns três andares. Aí o nome era Sobradinho. E por isso foi botado o nome do nosso local, Sobradinho. Quem que foi construir esse sobrado? É os pessoas antigos. As pessoas mais antigas, que eu não sei também o nome. Dizem que na época dona desse Sobradinho, o nome dela era Miquileta. Já dizemos a voz. Entre o encanto da história e do povo que hoje vive lá, a comunidade de Sobradinho tem o seu próprio encanto, refletido no patrimônio que é a lagoa, que quanto mais você olha, mais se encanta por ela e toda a sua paisagem. Estamos aqui, essa paisagem linda é da lagoa do Sobradinho, que fica mais ou menos a 20 quilômetros de Luiz Corrêa. Bem, para complementar toda essa paisagem, temos aqui as dunas, que em período chuvoso, mais ou menos em maio, toda essa água que vem da chuva alaga. E em cada buraco desse ficam lagos, que atraem muitos turistas o ano todo. E foi de cima das dunas que Maria da Paz veio rolar de felicidade, literalmente. Ela que está passeando com o seu marido, diz nunca ter visto paisagem tão bonita. E quando voltar de viagem para a sua cidade de Recife, vai ter muita coisa boa para contar. Já tinha visto algo assim? Não, nunca na minha vida, nunca, nunca, tão fantástico assim não. Diferente do que eu já vi. E aí, já está aproveitando? Estou aproveitando sim, graças a Deus. Já cheguei aqui, já passeei, fui lá no Sobradinho, né? Conheci o pessoal do Sobradinho e agora a gente está vindo para aqui. E está adorando? Só estou aproveitando por enquanto, né? Aí a gente vai daqui a pouquinho lá na lagoa, se divertir um pouquinho, tomar um banho. E daí, depois comer um peixinho. Chegar lá em Recife tem muita coisa para contar. Muita coisa para contar, com certeza. A lagoa do Sobradinho é um ponto turístico e patrimônio, que traz muito orgulho para quem mora ali. E como bem diz Dona Ana Maria, a lagoa é algo especial. E preservá-la é muito importante para toda a comunidade. Eu acho muito importante, isso aí é a riqueza da população. Vocês têm que preservá-la? Eu acho assim que todo mundo sempre tem esse prazer, né? De cuidar direitinho. De cuidar direitinho. Com 18 quilômetros de extensão, a lagoa do Sobradinho passa por vários interiores e dá fonte de renda e sobrevivência a uma população com cerca de 800 pessoas. Na meira da lagoa que nós comemos assado. E aí, tu tanto consome o peixe quanto vende? Mais para o consumo do que para a venda. E como é a pesca que dá muito peixe? Rapaz, depende do tipo da pesca. Acabei de pegar esses aqui na linha e já estou comendo mesmo. Aproveitando a câmera. É, com certeza. Os pescadores usam suas tarrafas e até linhas para pegar os peixes. Pegam no mínimo 10 quilos por dia e a fartura é grande. Todo dia dá peixe. Tem dias que dá menos, dia mais, né? Tem um dia melhor. Quantos quilos mais ou menos vocês pescam por dia? 10 quilos. 10 quilos. E aí, o que o senhor faz com esses peixes? O senhor vende, consome, como é? A gente rende, às vezes dá para um amigo. A janela lateral do quarto de dormir Eu vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um muro branco e um rodo pássaro Vejo uma grade no velho sinal E aí